O ex-prefeito Roberto Cláudio de Fortaleza começou a mostrar como vai fazer oposição ao governo humano de Freitas. Ele ontem, logo após apresentarmos aqui o nosso programa, recebemos uma publicação dele falando sobre o fechamento da fábrica Guararapes aqui em Fortaleza. Nós já havíamos tratado desse assunto, lamentando o fechamento e o consequente desemprego de duas mil pessoas. Dois mil trabalhadores da Guararapes foram demitidos com o encerramento das atividades da empresa aqui no estado do Ceará. Lamentamos que o governo do estado não tenha tido condições de ajudar a manter a empresa funcionando, porque isso garantiria não só os empregos para duas mil pessoas, como a cidadania para aproximadamente dez mil pessoas, que devem ser o contingente de familiares desses empregados agora jogados no olho da rua. A oposição do Roberto Cláudio ao governo, que terá ao menos três deputados do PDT correligionários de Roberto Cláudio como secretários, essa oposição vai gerar constrangimento a esses deputados secretários do PDT, secretários de Almano. Nessa primeira crítica, no caso do fechamento da Guararapes, o constrangimento é para o deputado estadual, Salmito Filho, que é o secretário do desenvolvimento econômico e do trabalho. Ele ainda não assumiu, porque não está licenciado da Assembleia. O que deve acontecer, a posse e a licença, já a partir do dia 2 de fevereiro da próxima semana. Como o salmito correligionário de Roberto Cláudio vai responder a essa crítica sobre o fechamento da Guararapes e a inação do governo do Estado.